Antônio Inácio Silva Neto, talvez você nunca tenha escutado eu falar nesse nome, mas se trata de uma figura conhecida no Instagram. Antônio Neto Ais, como é o seu nome digital, se trata de um influencer, um coach de internet e o dono da empresa Brás Company, suspeita de ter aplicado um golpe em milhares de brasileiros por meio de pirâmide financeira. Entre eles, o ex-atacante Magno Alves, que passou por Fluminense, por Ceará, Atlético Mineiro e até pela Seleção Brasileira, onde jogou a Copa das Confederações em 2001. Antônio Neto Ais era muito conhecido que seu público no Instagram, ele tinha quase 800 mil seguidores, por suas postagens ali esbanjando uma vida de riqueza, luxo, com muitas viagens, ao lado de sua esposa Fabrícia, também sócia da Brás Company, onde eles viajavam o mundo, Dubai, Londres, Paris, Áustria, sempre esbanjando aí muito luxo, viagens por meio de aeronaves, por meio de helicópteros, lanchas. E Antônio Neto, assim, foi fazendo fama nas redes sociais e também com seus discursos, com palavras que prometiam riqueza aos seus seguidores, com dicas aí, você quer ser um milionário, né? Eu te ajudo como? Se definir aí como um homem que formou 100 milionários, como um visionário. E realizava muitas lives dando dicas de investimentos, principalmente em criptomoedas, que era a base da sua empresa, e também muitas postagens aí com aqueles discursos desses coaches de internet, sempre com promessas de que pode ajudar as pessoas a conseguir riqueza e ter uma vida como a dele. Também era conhecido aí por suas postagens como famosos, participava de muitos jogos festivos ali de futebol, jogou na Vila Bilmiro no passado o jogo do Natal sem fome, jogou uma outra partida festiva ao lado do Romário, do Ronaldinho, tem fotos com o Neymar no PSG, fotos com o Messi no PSG. Então, e foi assim que ele foi criando fama na internet, ficando cada vez mais conhecido e atraindo mais clientes. Hoje, ele é considerado foragido ao lado de sua esposa, diz que é suspeita de que tenham fugido para a Argentina, eles tenham mandado de prisão aí desde o começo do ano, e desde que sua empresa aí não conseguiu mais pagar os clientes, ela é suspeita aí de ter movimentado mais de um bilhão e meio de reais nos últimos quatro anos, e acabou lesando milhares de pessoas. Existem algumas ações coletivas aí com centenas de brasileiros processando a Brice Company, e entre essas pessoas está o Magno Alves, que perdeu 32 milhões de reais com a Brice Company. Eu sou Diego Garcia, colunista do UOL, aqui para a TV UOL.